Estamos realizando aqui hoje a sétima conferência, ela é organizada pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e feito todo o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Prefeitura Municipal. Hoje o nosso principal foco aqui é discutir as ações de enfrentamento no pós-pandemia, principalmente na questão alimentar, segurança, escolar, alimentação, as coisas das crianças e adolescentes ficaram perdidas nesse tempo de pandemia. A gente completou agora três anos desse problema que ainda atinge a nossa sociedade, muitas perdas, muitas crianças ainda com problemas e a gente está aqui hoje para tentar discutir algumas propostas e para levar à frente o nosso governo federal, nosso governo estadual e ver o que a gente consegue de ações para os próximos anos, para as nossas crianças e adolescentes. A gente percebe que momentos como esse é importante para levar, como você disse, ao governo estadual, como que está a realidade aqui do nosso município. Por isso, é que é importante a participação da população nesses eventos, né, André, que são realizados para discutir melhorias para eles mesmos. Essa participação da sociedade seria de suma importância aqui para a gente. Infelizmente, a gente tem pouca participação da sociedade, mas seria um momento de realmente debater e ver como que a gente vai tratar essas questões, como que a gente vai inserir nossas crianças e adolescentes nesse contexto do dia a dia deles, como que a gente vai fazer para melhorar isso. Então, assim, a gente está aqui, a turma que veio, com certeza vai ter muita proposta e a gente vai levar. Em julho a gente tem a conferência estadual e em dezembro nós seremos a conferência nacional. Então, com certeza vai ter propostas boas, vão ser atendidas pelos nossos governos, com certeza nós vamos ter melhorias aí para frente. Esse é o momento das conferências, é uma importante participação da sociedade. Infelizmente, a gente tem pouca participação, né, mas aqui estamos em consolidação, principalmente para levar propostas para o Estado e para a União, dicas como, por exemplo, o que a gente passou na Covid-19, durante a Covid-19. Nós não, né, hoje a gente se trata de crianças e adolescentes. Então, o que eles passaram, o que podemos fazer para prevenir, se houvermos, se Deus queira que não, outra pandemia. Então, assim, para que a gente esteja precavido, porque essa pandemia, ela nos pegou de surpresa, realmente, né, afetou a todos, principalmente as crianças e os adolescentes. Então, assim, o que a gente pode fazer, levar a proposta para o Estado e para a União, que a gente possa prevenir, que se acaso houver outra pandemia, a gente já esteja preparado para que isso aconteça. Bom, a gente sabe que quem está aqui hoje participa dessas discussões, por isso que é importante, né, a pessoa estar atenta e participar de momentos como esse. Isso, muito importante. É o momento que a sociedade em si tem essa voz, né, tem voz e voto para poder levar suas propostas, porque, às vezes, é fácil julgar, ah, as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero e tal. Mas aí é o momento estar aqui para isso, para que as pessoas coloquem suas propostas, coloquem suas vontades, né, e aqui, em conjunto, a gente decide, faz a votação para que possa levar essas propostas, para que realmente sejam efetivadas políticas públicas em prol das crianças e adolescentes nesse momento. Obrigado. Obrigado.